Hoje eu tive a oportunidade de administrar o curso de combate veicular para a Guarda Civil Metropolitana de Mojiguassu. Foram mais de 30 alunos que passaram das 9 da manhã às 6 da tarde em intenso treinamento. Veja, um guarda civil metropolitano passa 80% do tempo de patrulhamento dentro do veículo. Então a gente teve a oportunidade de trabalhar técnicas de disparo de arma de fogo utilizando o veículo como cobertura de disparo de arma de fogo de dentro da viatura para fora e técnicas de movimentação complexas em grupo. Foi um curso muito importante, foi uma oportunidade honrosa de explicar para eles a dinâmica do combate veicular. Essa técnica aqui chama Tempo Index. É uma forma de utilizar arma de fogo que permite estabilidade, segurança, controle de cano e também retenção. Eu quero agradecer demais a oportunidade de estar com vocês. São policiais dedicados que com certeza vão trabalhar como agentes multiplicadores desse conhecimento, levando para todas as guardas do entorno o conhecimento do combate veicular. Muito obrigado e um excelente trabalho para todos os senhores. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.